Salve galera aí do canal Sect Alpha Hoje eu vou estar falando um pouco dos meus consoles aqui que eu tenho Ó, no vídeo passado, eu vou deixar o card aqui É... eu falei sobre o suporte do PS4 que eu comprei Então foi esse, tá? Eu paguei aquele preço lá de 135 E... ele tem... ele tem alguns benefícios que são esses dois Esses dois suportes pra carregar o controle E mais os suportes de DVD E ele te dá um apoio aqui, que ele te dá mais uns três culos aqui, ó Aí melhora a refrigeração do console Isso pode... pode melhorar a vida útil do console, do PS4 Ó, como os controles ficam bem presos aqui, fixados Aqui, ó, eu comprei esse PS4, então vou falar um pouco dele Comprei esse PS4 na OLX, tá? Foi... eu paguei... eu paguei 1.100 nele 500 GB E ele tá comigo até agora Não deu nenhum problema Tá lacradinho, ainda não foi aberto E tava com um ano e dois meses Que eu vi no... no... na nota fiscal Ele tá com um ano e dois meses Aqui é o meu PS Vita Esse aqui é o modelo Slim Ó, eu vou... também tá trazendo o desbloqueio dele Ele já tá desbloqueado, só que eu vou formatar ele Pra tá trazendo aí conteúdo pro canal, tá? Como fazer o desbloqueio dele Aí eu vou trazer também na forma definitiva, né? Quem... sem tá precisando habilitar o... o H-Incore direto Que às vezes dá erro, de vez em quando Eu vou também ensinar como instalar a loja PKG PKGJ Pra tá baixando esses jogos aqui, ó Aqui é o meu PS... é o meu PS3 Esse aqui é o modelo Slim Ele tá com um pequeno problema Eu comprei ele e ele tava funcionando Só que ele deu um probleminha Mas logo logo vou mandar ajeitar ele E... futuramente também quero trazer um... Pro... pro canal... o desbloqueio dele Que... tem muito jogo mesmo Tem muita coisa que dá pra... Dá pra ser explorado ainda no PS3 Esse aqui é o modelo... Modelos Slim do PS1 Esse aqui eu joguei demais na minha... na minha juventude PS2 nem se fala Joguei demais também Esse aqui eu comprei ele com defeito Ele não tava ligando Aí ele tava com problema no... no conector dele Que é esse aqui, ó Ele já... ele já... ele já tá um pouquinho... um pouquinho assurrado Como vocês podem ver, ó... O cara que ficou com ele... tentou abrir aqui... Não amarra aqui... ele aqui, ó... Aí eu dei um... um grau nele Fiz uma limpeza Deu uma clareada aqui um pouco Ele tava meio amarelado Aí o problema no conector... ele tava com soda fria Aí eu dei uma soda nele Refiz a soda Deu uma limpada no conector também Com álcool isopropílico E ele já tá funcionando O problema é que o leitor já tava danificado também Mas futuramente eu vou tá trazendo pro canal também Como tá fazendo a troca do... do leitor dele Só... só não vai ser agora Porque eu tô sem mil e sem grana Mas eu vou comprar o leitor dele Vou comprar E vou tá trazendo pro canal aqui Aí ele tá funcionando direitinho Vou deixar ele por aqui Esse aqui são os... São adesivos de PS4 do controle LED Esse aqui, ó... O conector também do PS1 Vou deixar tudo junto aqui Deixa eu ajeitar aqui Aqui Já o PS2 Eu comprei ele Eu não sei se eu tô enganado O PS1, tá, galera? Eu paguei uns 30 reais nele Como ele não tava funcionando Agora ele tá funcionando Ele tá ligando Aí eu paguei uns 30 reais nele, tá? O PS3 eu paguei... Deixa eu ver... Eu paguei uns... Uns 300 reais naquele tempo Foi uns 300 reais Ah, veio com controle e todos os cabos O PS Vita É... Ele tava de 400 reais Só que o cara deixou pra mim de... 350 Muito barato Agora hoje em dia Acho que é bem difícil Tu encontrar desse preço A maioria tu acha de... Ele 16 gigas e mais um, né? Então... Então no total fica 17 gigas Porque ele já tem uma memória interna Como é o PS Vita Slim Ele tem uma... 1 giga de memória interna Pois é, então eu paguei 350 Hoje em dia eu acho que tu só acha de 500 A 600 reais um brinquedinho desse PS2 Eu paguei 50 reais E ele tá com... Deixa eu ver aqui Isso aqui é a OPL dele Pra fazer o desbloqueio Também eu vou trazer pro canal E... E ele tá com problema no leitor dele Tá com problema no leitor dele Aí eu vou... Aí eu já comprei a peça Eu vou... Eu vou fazer a troca dele Também do... Do flat Do flat dele também Fazer uma troca completa Já fiz a manutenção nele Fazer a... A troca completa dele Aí já tá funcionando, beleza? Tá aqui Eu vou deixar aqui Essa aqui é a minha coleção Eu tô vendo se também consigo um... Um PSP Também Mas não agora também Mas futuramente eu vou... Tentar conseguir pra cá E fazer também o desbloqueio dele Esse PS2 ele tá no... Ele tá no desbloqueio Matrix É o chip dele, o Matrix Esse aqui também tá desbloqueado Só que eu desconheço qual é o chip que tá nele Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Deixa like aí Comenta aí no canal Se vocês gostaram Se vocês quiserem que eu traga mais conteúdo assim É só deixar o comentário aí Obrigado Valeu